Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas de liquidação no site extra.com.br. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, venha conferir as ofertas no site extra.com.br. Panela de pressão 6 litros Tamuntina Vancouver com fechamento externo, revestimento antiaderente Starfront T1 e tampa polida. De R$ 239,90 por R$ 209,90 ou em até 7x de R$ 29,99 sem juros. Torradeira Oster Square Retro Toaster de R$ 214,00 por R$ 174,96 ou em até 3x de R$ 58,00 e R$ 32,00 sem juros. Colchão solteiro Durable composto 17 cm de altura por R$ 715,00 ou em até 10x de R$ 71,50 sem juros. Secador de cabelos Filco Belts Slit Red na cor vermelho com emissão de 11.900 watts de potência de R$ 104,44 por R$ 99,90 ou em até 2x de R$ 49,95 sem juros. Telefone sem fio Intel Brás TS 3110 com display luminoso com identificador de chamadas e tecnologia DECT 6.0 na cor preto de R$ 129,90 por R$ 119,90 ou em até 2x de R$ 59,95 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Mesa de cabeceira Batira Versace com duas gavetas de R$ 129,90 por R$ 109,90 ou em até 2x de R$ 54,50 sem juros. Ventilador de mesa Turbo 50 cm na cor preto da frente sol de R$ 129,00 por R$ 119,90 ou em até 2x de R$ 59,50 sem juros. Refrigerador Electrolux Duplex na cor branco de R$ 1699,00 por R$ 1.649,00 ou em até 10x de R$ 164,90 sem juros. Comanda Brilhante Freijorco Off-Suite da Fabri Móveis por R$ 898,99 ou em até 10x de R$ 89,90 sem juros. Panela elétrica Arroz 3,2 litros faz 10 xícaras inox na cadência de R$ 155,68 por R$ 139,00 ou em até 3x de R$ 46,33 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas HD Samsung T4300 com HDR Sistema Operacional Teasing com Wi-Fi Espelhamento de Tela Dolby Digital Plus Entradas HDMI e Portas USB Modelo 2020 de R$ 1299,00 por R$ 1189,00 ou em até 12x de R$ 99,00 sem juros. Sofá 4 lugares Net Confort Assento retrátil e reclinado 2,20 cm de R$ 999,99 por R$ 979,99 ou em até 12x de R$ 81,67 sem juros. Kit de pia com suporte, condimentos, potes cozinha na cor vermelho por R$ 119,00 ou em até 13x de R$ 39,67 sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi 9A na cor azul 32GB de armazenamento, tela de 6,53 polegadas, 2GB de RAM, câmera traseira de 13 megapixel, Android 10 e processador Octa-Core de R$ 1099,00 por R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,90 sem juros. Cortina para sala 4, 2,60 cm por R$ 5,60,00 por R$ 5,60,00 na cor marrom com ilhose por R$ 139,90 ou em até 5x de R$ 27,98 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turim com revestimento antiaderente Starflon T1, tampas de vidro e cabos de banguelite, na cor bronze e grafite, de R$ 269,90 por R$ 249,90 ou em até 8x de R$ 31,24 sem juros. Aspirador de pó Filco Repa 1400 watts de potência, de R$ 349,90 por R$ 299,90 ou em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Processador de alimentos KITWEND Empyre na cor RED com 3 velocidades, 250 watts de potência, de R$ 1.209,90 por R$ 999,90 ou em até 9x de R$ 111,10 sem juros. Omeleiteira Brinox GALIC ou 18cm de R$ 49,90 por R$ 39,90 ou em até 1x de R$ 39,90 sem juros. Faca Tramontina Capeira 7 polegadas de R$ 233,17 por R$ 211,89 ou em até 7x de R$ 30,27 sem juros. Aparelho de jantar e sobremesa Duralex Petala 24 peças de R$ 179,90 por R$ 169,90 ou em até 5x de R$ 33,98 sem juros. Painel de TV suspenso 1,60m com gaveta da KITDA na cor preto por R$ 548,07 ou em até 9x de R$ 60,90 sem juros. Guarda-roupa Batira Porto com 6 portas e 2 gavetas de R$ 499,00 por R$ 449,00 ou em até 7x de R$ 64,00 e R$ 14,00 sem juros. Escrivania Imanza Brás com 1 gaveta e 1 nicho de R$ 329,00 por R$ 299,00 ou em até 4x de R$ 74,00 e R$ 75,00 sem juros. Balança digital GTEC Glass 7 em vidro temperado transparente de R$ 129,90 por R$ 119,99 ou em até 2x de R$ 60,00 sem juros. Fone de ouvido sem fio Xiaomi Herbar Boots Basic na cor preto de R$ 259,90 por R$ 189,00 ou em até 2x de R$ 94,00 e R$ 50,00 sem juros. Conjunto de assadeiras retangulares altas com abas 3 peças por R$ 99,98 ou em até 3x de R$ 33,00 e R$ 33,00 sem juros. Fritadeiras sem óleo iFram mundial Family 4 litros na cor preto e inox de R$ 434,90 por R$ 419,90 ou em até 6x de R$ 69,98 sem juros. Cooktop 5 bolcas a gás Electrolux GT75X com acendimento automático e mesa de inox de R$ 1.099 por R$ 1.049,00 ou em até 10x de R$ 104,00 e R$ 90,00 sem juros. Sapateira e nicho organizador Cordel Oxibi Mobiliário por R$ 419,00 ou em até 6x de R$ 69,00 e R$ 83,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site extra.com.br. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.